Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao melhor momento da semana, o Cripto News, o programa aqui da BMC News focado 100% nos ativos digitais, no mundo das criptomoedas. Meu nome é Rafael Lara, estarei com vocês aqui nos próximos 30, 40 minutos, a gente vai ter um papo sobre esse mundo, esse mundo polêmico, mas cheio também de risco-retorno, lucros altíssimos, enfim, esse mundo das criptomoedas. Hoje eu recebo o grande Caio Vicentino, lá do Ceará também, igual eu, então vai ser um papo bem bacana, mas antes de eu chamá-lo, deixo aqui da cotação das criptomoedas, senão o pessoal fica bravo comigo. O Bitcoin está subindo 0,03% aos 63 mil dólares, 63 mil e 24 dólares, com valor de mercado de 1,18 trilhão de dólares. Já o Ethereum está subindo 2,56% aos 4.624 dólares e a Binance Coin subindo 2,23% aos 570 dólares. Mas o grande destaque das maiores criptomoedas do mercado é a Solana, que está subindo 14,01% nesse momento, aos 244,68 dólares. Se você quer saber mais sobre a Solana, vai lá no programa da semana passada, recebi o grande Orlando, lá da Mercúrios Cripto, a gente bateu um papo aí sobre essas Ethereum Killers, que não são Ethereum Killers, porque ela também pode conviver junto com o Ethereum, enfim, porque ela atinge outro nicho de blockchain. Bom, vamos aqui bater um papo com a galera aqui, o Rui das Neves falando, boa noite, sempre apaixonado. Rafael, boa noite, Rui das Neves. Também aqui o grande Fernando Luiz, a Cripto News, que saudade, que saudade, eu estava de vocês também. Ó, o Rodrigo Lopes aqui, é Rafael, parabéns pelo Cripto News. Parabéns nada, parabéns a ser o dia a gente ficar multimilionário com essas criptomoedas. Ó, vamos receber então aqui o Caio Vicentino, deixa eu saber se ele já está aqui no ar, já deixa eu te ouvir aqui no ponto. Fala Caio, tudo bom? Seja bem-vindo ao Cripto News. Pá, muito obrigado aí, boa noite aí, tudo bem? Como é que está por aí? Eu estou bem aqui, agradeço o convite, obrigado por participar aqui do Cripto News contigo, eu estou muito feliz de estar aqui, quem sabe poder agregar um pouco aí ao pessoal. Vamos que vamos, Caio. Inclusive, antes da gente começar, fiquei sabendo que você é lá do Ceará também, hein? Soltou errado. Exatamente, do Ceará para o mundo, aqui de Portal, né? Exatamente aqui de Fortaleza. Feliz demais de estar aqui hoje e representando o Estado aqui também. Sou de Fortaleza também. Que sensação, acho que a primeira vez a gente tem duas pessoas naturais de Fortaleza aqui, no mesmo programa na BMC News, com um momento histórico. Um beijo enorme para o Estado do Ceará, eu amo muito o meu Estado do Natal, enfim. Muita gente, inclusive, vem aqui no chat hoje, inclusive, teve uma invasão cearense, se a gente puder falar, né? Muita gente falando aqui. Lá, o pessoal de Juazeiro, pessoal, enfim, muita gente aqui acompanhando a BMC News. Ô Caio, vamos começar então batendo um papo, né? Que eu sei que a sua especialidade é sobre DeFi, não é? Finanças descentralizadas. No que consiste isso? O que é para a galera entender sobre esse assunto, né? Eu acho que é um dos poucos assuntos que a gente não teve, eu acho que é muito contato aqui no Cripto News, né? Que a gente fez uns programas logo no começo sobre, é como se fosse o abecedário das criptomoedas, né? Então, o que é Bitcoin, o que é Ethereum, o que é, enfim, altcoin e tal. Eu acho que DeFi foi um dos poucos assuntos que a gente não teve um programa inteiro dedicado. Então, se você puder explicar para a gente, mais ou menos, rapidinho, resumidamente, para a galera que são finanças descentralizadas, estamos aí. Eu fico muito feliz de falar sobre isso, geralmente é uma das coisas que mais me toca ao falar. Eu gosto bastante, eu gosto bastante, já venho estudando bastante tempo, né? Também sobre finanças descentralizadas. No meu canal no YouTube, eu inclusive falo bastante sobre isso, né? O Caio Vicentino, quem quiser também dar uma pesquisada depois lá, se liga. Assim, finanças descentralizadas, para a gente começar, é nada mais, nada menos do que a desintermediação de instrumentos financeiros. Então, a gente tinha no mercado financeiro tradicional, vários instrumentos financeiros que a gente precisava para poder fazer as nossas operações do dia a dia. Por exemplo, empréstimos, por exemplo, você vai no mercado de ações, você compra as suas ações, você vende suas ações, você compra um título público, você vende um título público. Você tem uma bolsa de valores que é um instrumento financeiro. Você tem vários outros instrumentos financeiros dentro desse instrumento anterior, que é a bolsa, né? Por exemplo, ETFs, que são outros instrumentos que a bolsa tem, que o mercado financeiro como um todo tem. Então, o que é finanças descentralizadas? É nada mais, nada menos do que você espelhar esse mercado financeiro que existe já tradicional em um ambiente que as blockchains vão fazer o serviço de desintermediar a própria operação. Então, ao invés de você ter um banco gerenciando, ou então uma própria B3 aqui, como uma bolsa de valores, gerenciando isso tudo, ou então, por exemplo, um banco central aqui no Brasil, gerenciando a nossa moeda, você ter, por exemplo, ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Todos esses são instrumentos que, dentro de um ecossistema financeiro, eles têm a sua importância e têm a sua necessidade. Então, dentro do mundo das finanças descentralizadas, que a gente chama de DeFi, que vem de Decentralized Finance, né? Do termo em inglês, né? A gente consegue compreender que são apenas instrumentos que foram replicados nesse mundo tradicional para dentro da blockchain, né? Então, e principalmente dentro da blockchain do Ethereum, que é a pioneira e a que realmente solucionou muitas das... dos problemas, das necessidades da sociedade ao criar esses instrumentos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Você quer, né? Por exemplo, você quer se tornar um formador de mercado. Isso é uma coisa mais específica dentro do mundo financeiro, né? Mas para quem compreende, o cara que... Aqui eu acredito que o seu público vai compreender de boa parte, né? Você se tornar um formador de mercado, o que a gente chama de Market Maker, você começa a ganhar taxas de todas as pessoas que estão operando o mercado. Então, por exemplo, né? Na Bolsa de Valores existem os Market Makers, que são as pessoas que dão liquidez para o mercado. O que é isso? Elas agem como a contraparte. Então, por exemplo, a pessoa que quer comprar Itaúsa, vai ter um Market Maker lá vendendo Itaúsa. A pessoa que quer vender Itaúsa, vai ter um Market Maker lá comprando Itaúsa. Só que esse tipo de operação no mercado tradicional, ele necessita que você tenha milhões e de milhões de dólares, ou quem sabe até um... Ou então você participar de alguma empresa dessas daí, como a Citadel aí, que é a principal, né? Nesse sentido. E aí, né? Dentro do mundo das finanças descentralizadas, você tem um ambiente que você pode se tornar um formador de mercado para ganhar dinheiro com taxas dessas operações, da contraparte que eu acabei de explicar, que você ganha apenas... A partir de mil dólares, 500 dólares, sei lá, você já pode se tornar um formador de mercado e começar a ganhar na volatilidade do mercado. Então, se o mercado subir ou se o mercado cair, você vai estar acumulando taxas referente à sua exposição. Ali dentro de um... que a gente chama contrato inteligente. um desses aplicativos financeiros descentralizados que fazem a desintermediação de, por exemplo, uma empresa como essa, né? Como a Citadel, como a B3, como várias outras empresas aí que fazem esse tipo de serviço. Então, a gente tem... a gente tem diversos instrumentos, e aqui eu citei apenas um deles, um dos que eu mais gosto de participar, e dos que eu mais gosto de ensinar também, porque eu acredito que no mundo tradicional, a gente não tem tanta liberdade assim como os bancos ganham com o nosso dinheiro, né? A gente ganha... os bancos ganham muito dinheiro operando o nosso dinheiro. A gente deixa o dinheiro no banco, o banco opera o nosso dinheiro, ele ganha em cima do nosso dinheiro com taxas que ele vai emprestando para uma e recebendo de outros, né? E simplesmente esse tipo de coisa não vem nada para a ponta final, que é o usuário, a pessoa que já dedicou o tempo dela para conquistar aquele patrimônio, e aí a partir daquele momento, quem vai ganhar é um terceiro, porque você não pode fazer a custódia dos seus bens. Então, dentro do mundo cripto, começou-se a quebrar vários paradigmas. E o sistema financeiro atual, ele também está sendo revolucionado, vamos dizer assim. Acho que eu me estendi um pouco. Vocês sabem que eu falo muito, se tu deixar, eu vou ficar falando... Por favor, aqui é um espaço realmente aberto para a gente bater muito papo. Eu sei que cearense gosta de bater papo, não tem jeito, entendeu? Vai, fala, que é uma beleza. O pessoal, como me acompanha aqui na BMC, sabe que eu falo, se precisar, eu falo até com a parede aqui, três horinhas firmes, mas assim, tranquilamente. Ô, Caio, o professor Alexandre Cabral, inclusive, mandou aqui, esse Caio é lindo demais e está apaixonadinho. Um beijo para o professor Alexandre Cabral, inclusive, eu fiz o convite a ele para vir aqui ao Cripto News e ele fica me dando o quê? Fica me dando migué. Fica aqui, fica toda vez dar uma desculpinha, dar um... Ai, não, não dá, tenho aula, tenho aula, tenho aula. Vem cá aprender de criptomoeda, professor Alexandre Cabral. O Rui Vaz Neves mandou... Mandei o link do programa para o Nassim Taleb no Twitter. Olha, o Nassim Taleb já falou que teve Bitcoin durante uma época, a sua opinião dele mudou? Só um segundo. Só um segundo aqui que o Cabral me mandou uma mensagem aqui e eu estou aqui, vou mandar um beijo aqui para a Júlia e para a Mariana, que são as filhas dele aqui que estão assistindo a gente também. Um beijo para as meninas aí, tamo junto, Cabral. Tamo junto. Um beijo aí, né? Paizão ele, né? Não, olha só, hein? Que homem, hein? Professor, economista, multibilionário, né? Para quem não sabe, o Cabral é multibilionário, comprou ontem o Elon Musk, inclusive, né? Enfim, não comprou a Tesla, comprou ou o Elon Musk aí ou todas as empresas do Elon Musk, enfim, multibilionário. Tokenizou o... Tokenizou, é. Tokenizou o Musk, virou uma Muskcoin e aí comprou ele. Ó, o... O Rodrigo Lopes está falando aqui. Aí, Rafael Lara, o prefeito de Miami quer receber o salário em Bitcoin. O que vocês acham disso? Ó, eu acho bem bacana. Eu acho que ele está tomando aí uma decisão. Mas isso, inclusive, eu queria até aumentar nessa conversa, não só sobre a história do prefeito, mas a gente tem visto uma mudança, né, Caio? Muito interessante no contrato desses... dessas personalidades, né? O prefeito de Miami, até mesmo o Messi, quando foi para o PSG, se não me engano, ganhou uma parcela do salário dele em criptomoedas. As pessoas têm feito essa opção, né? Jogadores da NBA também, tem alguns que recebem em criptomoedas. Você acha que isso é um importante passo para a gente conseguir fazer com que o mercado cada vez mais seja aceito e cada vez mais esteja dentro, né, da... da vida cotidiana das pessoas? Realmente esteja sendo utilizado cada vez mais? Não, eu concordo com você plenamente. Eu acho que essa... essa vertente aí é só o começo, né? A gente está vendo cada vez mais esse tipo de personalidades aí. Não foi só o prefeito, a gente teve jogadores já de NBA, jogadores já de NFL. A gente já teve várias outras personalidades aí do mundo tradicional, da economia real, como a gente gosta de falar, né? Misturando esse ambiente com o ambiente cripto. que aí você consegue fazer toda a usabilidade que as criptos te dão ao você ficar com a custódia delas, né? E você simplesmente poder ter a segurança de estar com o seu dinheiro em todo lugar que você quer, né? Então eu acredito que as pessoas cada vez mais estão enxergando isso daí e estão vendo que não tem outra alternativa a não ser a gente migrar para esse ambiente que é muito mais livre. Eu queria até aumentar e expandir um pouco o pensamento. Se a gente puder aqui falar, tipo assim, se algum dia você puder... Hoje, inclusive, saiu uma notícia da B3 falando que ela está afim de começar a tokenizar ativos. Mas ela está afim de tokenizar ativos do mundo real, tipo coisas que são tangíveis, um quadro ou então algumas coisas que são físicas, mas não são negociadas de maneira digital. Ela quer fazer esse tipo de processo porque ela acredita que ações, por exemplo, ainda não é uma coisa interessante a ser tokenizada. Eu, no meu caso, já acredito que não. Eu acredito que ações é uma das coisas principais para serem tokenizadas. Porque quando a gente passar por esse processo de adoção das ações ao sistema de tokenização, você vai ter uma liberdade muito maior para quem está na ponta. Porque imagina a seguinte situação. você chega em um restaurante e o restaurante você vai lá, consome, faz a sua consumação e na hora de pagar a conta você tem a sua conta chegou lá e você vai olhar aqui a sua carteira de ações no seu celular. Você vai ver aqui a sua carteira de cripto, sua carteira de ações. Você vai olhar aqui qual for o melhor ativo que está lhe rendendo naquele dia. Vamos supor que as ações da Taesa tenham dado uma disparada ou sei lá uma cripto que você tenha qualquer. Ela simplesmente pode pegar e transformar essa cripto. Você pode pagar essa sua conta com esse ativo tokenizado, essa cripto ou então essa ação que acabou de render 10% para cima. Então a sua conta acabou de ficar 10% mais barata. Então isso é liberdade porque o próprio cara que está na outra pronta ou seja, o restaurante ele não vai necessitar de entender o que é que você vai querer pagar. No futuro o consumidor vai escolher com o que ele quer pagar e quem está recebendo vai escolher com o que vai receber. E aí a transação vai acontecer dentro de contratos inteligentes que fazem essa permuta de maneira instantânea. Então eu quero pagar com Bitcoin sei lá, o restaurante vai receber diretamente com DAI por exemplo que é um stablecoin descentralizado. Então isso pode acontecer de qualquer maneira. O cara por exemplo pode querer receber o pagamento dele em ações da Itaúsa tokenizada. Então esse tipo de abertura não houve ainda dentro do mercado de pagamentos e ele vai acontecer é só questão de tempo. Show de bola Caio lembrando aqui a galera que está assistindo a gente a ideia do Cripto News é ser uma grande roda de conversa entre quem entende muito de criptomoeda quem entende médio quem entende nada para realmente assim a gente bater um papo mesmo e ir junto nesse barco aí nesse foguete porque não dizer assim afinal Elon Musk adora isso também chamado criptoativos então mandem suas perguntas não importa qual seja se é polêmica de mercado se é um negócio que você leu e não entendeu direito se é o que é bitcoin seja muito bem-vindo aqui o espaço está completamente aberto para você se interar sobre o assunto e não ficar para trás porque vai ter uma hora que inclusive uma pergunta muito boa que mandaram na semana passada bitcoin eu sinto que é uma coisa que quem entra agora paga a conta do que vem depois muito pelo contrário quem vier depois vai pagar a conta porque ele vai ver que o negócio já vai ter disparado e ele não vai conseguir nada então assim seja bem-vindo sinta-se em casa mande a pergunta que quiser só não mande baixaria no chat vamos lá Caio queria expandir o nosso papo sobre o DeFi eu acompanho você obviamente no Instagram acompanho teus vídeos no YouTube e sei também que você acompanha muito de perto o Ethereum Bitcoin enfim e a gente tem visto também nas últimas semanas também teve essa conferência agora em Portugal na Web Summit também a gente tem visto essas smart coins vindo no mercado na semana passada recebi o grande Orlando lá da Mercurius Cripto e ele falou sobre as Ethereum Killers e que ele não gostava muito desse nome mas que ele via um certo futuro nessas smart coins e aí passou uma semana solana que era uma das principais que a gente estava falando subiu 9% se eu não me engano em 9 dias foi um negócio assim de maluco não daria nem pra seria muita sorte se a gente tivesse chutado assim você vê um futuro nessas smart coins você acha que com essa expansão do mercado cripto a gente tem agora Game Coins Star Atlas por exemplo no radar do investidor até mesmo My Neighbor Alice AX Infinity crescendo cada vez mais enfim tentando ver se ainda não está esticado ou não ilúvio enfim muitas Game Coins no radar do investidor e também outras classes de criptomoedas os próprios NFTs os smart contracts enfim você acha que existe um espaço para essas smart coins conseguirem conviver com o Ethereum que eu acho que esse é o principal desafio hoje do investidor de entender isso se é uma questão de um bater o outro que aí é mais difícil porque o Ethereum é a segunda maior criptomoeda do mundo ou se elas conseguem conviver em harmonia se elas têm cada um seu nicho ali se tem demanda para isso o que você acha? Muito boa pergunta eu acredito que elas têm espaço sim na verdade eu acredito que elas têm um bom espaço porque principalmente elas estão fazendo um papel educacional muito interessante a rede Ethereum hoje ela está um pouco congestionada vamos dizer por assim e acaba que a utilização dessa blockchain acaba saindo um pouco caro para quem não tem o conhecimento e aí o cara quer utilizar com pouco dinheiro e acaba que acaba que vai sair um pouco caro ali na hora de você movimentar as blockchains então elas estão fazendo um papel fundamental que é de ensinar muita gente a utilizar porque nessas blockchains aí por aí elas têm um custo operacional bem mais baixo né e aí nesse intuito eu concordo com você que eles estão fazendo um papel excelente mas o investidor aos meus olhos ele tem que estar focado sempre em entender que ele depois de estudar esses ambientes de contratos inteligentes ele tem que focar principalmente os investimentos dele né quando quando vai se falar de de peso de investimento quando você vai aumentar a sua exposição por exemplo a alguns ativos você tem que estar focando na rede etérea no meus olhos aos meus olhos aqui porque eu acredito que a rede etérea ainda assim é a mais descentralizada que tem a mais segura que tem né rede que trabalha com contratos inteligentes então esse tipo de funcionalidade ela não pode ser batida apesar do custo operacional tá um pouco elevado agora e as pessoas sabendo utilizar tem maneiras como as segundas camadas a optimismo e a árbitro que são redes paralelas aí que ajudam a dar uma rebaixada no custo operacional da rede etérea mas você tem que ter um pouco mais de conhecimento profundo ali pra poder estar utilizando isso daí então pra quem tá começando agora fica um pouco mais complexo a gente falar mas eu vou dizer pra você né que eu vejo muita muita assimetria pra essas redes paralelas aí mas de modo algum eu vejo elas cegando a fazer o que o Ethereum já fez a consolidação que o Ethereum tem a gente tem que lembrar que o Ethereum tá no mercado desde 2015 essas outras redes muitas delas estão sendo criadas nos últimos seis meses um ano um ano e meio então a gente tem que levar em consideração isso na hora de também se expor porque quando você tá se expondo a um ambiente que é muito novo você tem muita assimetria mas também o risco como vocês gostam de falar aqui também é muito maior então é bem interessante a gente entender esse tipo de situação então se a galera tiver o controle de risco bem apurado você pode pegar boas assimetrias nesse mercado agora se você for aquelas pessoas mais gananciosas que eu prefiro não ter nada de Bitcoin não ter nada de Ethereum e ter tudo de Solana ter tudo de BNP ter tudo de Cake ter tudo de algum DeFi específico ou de qualquer rede que seja você não guarda nada em Bitcoin etérea e aí eu já vejo que a pessoa tem um pouco de dificuldade de crescer nesse mercado porque na hora que a volatilidade vem nesses ativos que são menos líquidos a gente sabe que cai e cai muito e aí assusta muita gente que não tá preparada pra se perder o seu dinheiro em 2, 3, 4, 5 dias cair às vezes 20, 30, 40, 50, 70% então tem gente que não tá preparada pra isso e às vezes o cara se expondo demais a esse tipo de ativo que traz essa assimetria mas porém também traz esse downside pode fazer com que a galera se assuste e aí vai acabar saindo do mercado e fica dizendo que o mercado não presta porque tomou um risco ou porque acabou fazendo uma ingerência então tudo com gerência tudo com cautela tudo com equilíbrio faz bem agora quando você vai focar mesmo pra pesar a mão dentro do mundo do cripto é bitcoin é etéreo brother e aí mesma coisa por exemplo dentro do DeFi do etéreo existem instrumentos que em nenhuma outra rede existe ainda existem vários instrumentos que em outras redes não existem e as outras redes até agora elas estão apenas copiando o que o etéreo já desenvolveu então não tem de um modo geral existem dois caminhos um caminho do desenvolvimento o caminho da tecnologia quem é que está na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia e existe o caminho das cópias quando as cópias começarem a se desenvolverem e criar por ali começarem a se desenvolver e criar mesmo de verdade instrumentos que não existem em outros ambientes aí você vê que as cópias estão superando a usabilidade do etéreo mas até lá são apenas cópias inclusive para os investidores institucionais então mão reduzida nesses ativos paralelos sim com toda certeza cautela não pode ir com muita sede ao pote também vai com calma entendeu é engraçado o Caio porque a pessoa geralmente ela vai entrar no mercado de criptomoedas aí ela fala ela falou a vida inteira que não achava que bitcoin valia alguma coisa aí quando ela chega ela fala assim não mas eu não quero eu não quero bitcoin eu quero a que vai ser a nova bitcoin é igual qualquer time de futebol eu quero o novo Neymar até você achar o cara que é o novo Neymar você vai bater em vários jogadores são um monte de pereba entendeu então calma vai lá investe um pouco lá no bitcoin vai com calma o negócio pode subir um pouco bitcoin quando estava em crise foi para 30 e poucos mil dólares o pessoal falou uma hora vai voltar para 60 mil mantenha calma tem umas criptomoedas que às vezes pode cair para o zero mas sabe qual é o problema sabe qual é o problema as pessoas olham assim para o bitcoin e o preço da tela assusta o preço da tela assusta o cara que vai investir o cara vai entrar com 25 reais vamos supor o cara está entrando agora o cara vamos dizer uma pessoa humilde ela vai entrar com 50 reais aí ela olha um tem lá 25 350 mil reais na corretora o outro 25 mil reais na corretora aí tu olha o outro tem assim 12 aí o cara pô vou comprar desse aqui que eu compro 2 tá ligado aí o cara quer comprar desse aqui que ele compra 2 ele não compra só uma fraçãozinha tá ligado a pensamento do cara é isso só que começa errado tá ligado e é aquilo né é melhor você ter um pedacinho da montanha do que você ter um inteiro o castelo de areia gente então é isso um pedacinho da montanha melhor do que o castelo de areia não é mesmo então aí nossa agora eu filosofei bonito hein coaches da madrugada coaches da noite aqui da BMC News BMC Nights aqui com a gente bom deixa eu ver aqui o nosso chat aqui o Rui das Neves mandando rindo né falando verdade o povo quer o novo Bitcoin na bolsa eles querem a nova Magalu então Rui é impressionante entendeu mas enfim vamos que vamos o Caio já chegando perto aqui do nosso papo aqui do fim do nosso papo estamos aqui quase 30 minutos tem que aparecer o negócio vai passando tão rápido que eu vou me distraindo aqui adoro o Caio saiu hoje uma notícia uma pesquisa da The Block Research falando sobre hacks ao setor DeFi falando ali que já somam mais de 680 milhões de dólares roubados neste ano você acha que isso pode preocupar o mercado isso pode ser um 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 fator de risco ali né os hackers obviamente a gente sabe eu morro de medo de hacker morro morro de medo eu sou assim extremamente conservador e adoro criptomoeda mas assim você acha que se os caras conseguem invadir a Sony e soltar trailer de filme que tem dois HDs no máximo imagina com as minhas coisas então assim eu morro de medo beijo a todos os hackers do Brasil eu amo vocês não tem nenhum problema com vocês pelo amor de Deus mas assim e do mundo e do mundo e do mundo e do mundo todo mundo também pelo amor de Deus pelo amor de Deus assim não tem nada a ver entendeu cada um tem seu motivo agora sim ao setor de FAI você acha que isso pode acabar afastando o investidor no curto médio prazo a pessoa fica um pouco mais receosa com medo desses hackers poderem acabar com projetos um pouco mais um risco de retorno um pouco maior e a pessoa fica esperando um retorno e acaba tomando um carrinho ali isso daí é uma coisa muito interessante da gente ressaltar também a pessoa tem que ter o principal antes de sair investindo em qualquer coisa estudo o principal é você ter estudo antes de sair você sair colocando dinheiro em qualquer coisa então assim dentro do mundo de FAI existem coisas que estão se consolidando já desde 2018 então desde 2018 existem coisas que já estão criadas e que já estão sendo testadas e que desde então por exemplo não tiveram nada não aconteceram nenhum tipo de hack problemas ou vulnerabilidades que foram exploradas dentro desses contratos inteligentes mas não quer dizer que no futuro não venha acontecer e a gente tem que estar preparado então por isso que a gente tem que fazer o que? controle da exposição quando vai se falar de DeFi primeiro de tudo as pessoas querem entrar em DeFi e já quer colocar porra 100% do que tem em cripto dentro das pools de liquidez por exemplo e aí já começa errado eu por exemplo eu não tenho 100% do que eu tenho em cripto em pools de liquidez tem coisas que ficam na carteira que eu nem tenho acesso tá ligado? eu nem tenho acesso a minha carteira que eu tenho e eu fico só simplesmente e deixo lá os ativos lá guardados então existe uma parte da minha carteira que eu transporto coloco o uso dentro de DeFi isso é de 30% 40% porque eu sou bastante arrojado às vezes chegar com 50% mas eu não recomendo ninguém fazer esse tipo de situação eu acho que é recomendado para quem está iniciando o cara tem o portfólio cripto que você tem você pode pegar sei lá vamos supor 5% 10% do que você tem testar dentro do ambiente DeFi mas primeiro estudar aonde você vai colocar isso antes de colocar não entrar num protocolo num aplicativo porque ele está pagando mais isso é a coisa mais errada que o investidor pode fazer é você ir na pura ganância tem um aplicativo que está pagando 10% tem um outro que está pagando 15% e tem um que está pagando 280% aí o cara não eu vou no de 280% porque é é porra é melhor 280% é bem melhor do que 10% ou 15% então porra assim as pessoas tem que ter um pouco de senso também pô da onde está vindo esse dinheiro por que eu estou indo fazer esse tipo de movimento por que o cara está me dando 280% que aplicativo mágico é esse que me dá 280% 3.000% como tem outros por aí então isso daí é só a questão de você estudar se preparar para poder você não cair nesse tipo de ataque de hack e esse tipo de notícia é muito importante porque ele acaba fazendo com que mais pessoas tenham cautela na hora de entrar dentro desse ambiente e aí elas vão buscar educação então isso aí é muito muito importante mesmo que a gente diz eu particularmente já tenho utilizado de FAE há mais de dois anos aí praticamente e venho ganhando um bom dinheiro vou dizer para você assim que eu particularmente mudei de vida mesmo mano eu mudei completamente de vida total assim total mesmo não tem nem o que falar e aí é só alegria mesmo está ligado estar aqui por exemplo hoje conversando aqui ter o Cabral como brother o Cabral para mim era um cara que eu olhava no Youtube e ficava só olhando eu e o caralho esse cara sabe muito brother está ligado e aí agora eu fico conversando com o Cabral no Whatsapp não que seja um grande privilégio também porque o Cabral manda muita besteira no Whatsapp também entendeu brincadeira Cabral um beijo é um nome para você você é sensacional uma das pessoas mais geniais que eu conheço no mercado financeiro Caio é verdade queria aqui só ler aqui rapidinho aqui no nosso chat aqui o Rodrigo Lopes mandando Shiba Inu pois é Rodrigo cuidado viu muita gente entra em meme coin e acha que vai arrasar meu calma entendeu aí depois não vem culpar as criptomoedas falar que nada vale nada você pode estar entrando no negócio que não vale nada literalmente não vale nada o projeto falou lá olha a gente não vale nada nós não somos nada não acho que a gente vai ser alguma coisa que a gente não vai então assim entendeu talvez você goste do nada é o Rui das Neves mandando um beijo também para o Taleb um beijo para o Taleb aí também que deve estar nos assistindo nesse momento querendo voltar as criptomoedas porque olha só entendeu ele falando que senso e ganância não se conversam e Rui das Neves falou que vai mandar a sogra dele morar com você que aí vai mudar sua vida ó Caio bom é o Caio queria agradecer a sua participação aqui no Cripton News é uma honra enorme recebê-lo aqui quando quiser voltar está muito mais convidado também quando quiser vir aqui a São Paulo tomar um café com a gente está super convidado também vai ser uma honra recebê-lo eu já falei que para mim isso aqui é um momento histórico a primeira vez tem duas pessoas de Fortaleza no mesmo programa então para mim é sensacional falando de Cripton Moedas é um assunto que eu mais gosto inclusive então muito obrigado e volte novamente qualquer hora está certo? eu que agradeço o convite agradeço o Cabral que fez a ponte também e agradecer a todo mundo que participou da live mandou sua mensagem sua mensagem positiva seja qualquer coisa que você mandou estamos juntos obrigado a todo mundo só a satisfação de estar aqui falando de Cripton Moedas também é uma das coisas que mais me realiza todos os dias falar sobre isso também então fico muito feliz abraço do Ceará para o mundo vamos que vamos vamos que vamos tá certo um beijo para a Fortaleza logo logo eu volto para passar um tempo aí um beijo Caiô até mais viu tamo junto e gente vamos mandar aqui um abraço aqui para a galera o Rodrigo Lopes falando foi um bisu de um amigo meu o Elon Musk o Stanley Leal falando estudo paciência humildade sempre para cima muito bom que mensagem bonita meu cabelo está até desarrumado deixa eu arrumar o cabelo aqui olha só gente meu Deus que 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 fazem o grande Junior Messi aqui que sempre com seu topete está me olhando aqui rindo é o Rui das Neves aqui falando show muito bom gente muito obrigado pela audiência de vocês vocês sabem que eu adoro vocês estamos juntos passamos a semana inteira falando de Cripton News aqui Cripton News espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido algo leve algo divertido vocês tenham aprendido aí mais sobre um das criptomoedas eu vou ficando por aqui mas você pode sempre nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br nas nossas redes sociais arroba bmc.news sigam a gente lá eu volto amanhã aqui a TV também amanhã quinta-feira às quatro horas da tarde com a grande Débora Oliveira no Top News no fechamento do mercado e depois às sete horas da noite tem o BMC Deal que eu recebi o grande David Martins lá da Sine Invest que a gente vai fazer um panorama aí dos fundos com melhores desempenho em outubro que foi uma vez que passou estamos em novembro nesse momento exatamente em outubro no mês que passou a gente vai fazer todo aí um apanhadão do tudo que rolou no mercado de fundos então se cuidem vejo vocês amanhã e até mais tchau, tchau